5, 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16... O que é isso? Vai ajudar. Sinta o medo do martelo! Submerda! Minha vontade! Estou forçando! Permita-me parar. O estimulante está pronto para ser informado. Sinta o seu caminho! Eles são um de sua família. Estão prontos! Estão forçando! Estão forçando! Fecha para um próximo.. A luta ainda não termina. 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 A luta ainda termina. A luta ainda não 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 termina. A luta ainda 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 termina.